Segundo a diretora do Procon Paraná, Cláudia Silvano, o Procon começou ontem, terça-feira, a notificar distribuidoras de gás do Paraná após identificar um possível abuso por parte das empresas que não repassaram aos consumidores o desconto anunciado pela Petrobras na última sexta-feira. Houve redução de 5,6% nos preços médios de venda para as distribuidoras de gás, que passou de R$ 4,48 por quilo para R$ 4,23. Cláudia informou ainda que, com a mudança, o botijão de 13 quilos, usado como gás de cozinha, será vendido para as distribuidoras ao preço de R$ 54,94. Isso representa uma redução média de R$ 3,27 em relação ao preço anterior de R$ 58,21 cada botijão. Na semana passada, a Petrobras anunciou uma diminuição no preço do gás de cozinha. Todavia, essa diminuição ainda não chegou na mão do consumidor. E, em razão disso, a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, o governo do estado do Paraná, está fazendo, através do PROCON Paraná, uma verificação, uma fiscalização para ver por que é que o consumidor ainda não está pagando o gás de cozinha com os descontos, conforme anunciado pela Petrobras. Num primeiro momento, as distribuidoras de gás serão constatadas pelo PROCON para explicar a composição do preço, para então decidir os próximos passos. Ainda não há estimativa da quantidade de empresas envolvidas. Entre as hipóteses levantadas pelo órgão, é que as distribuidoras têm um estoque cujo valor de compra seja mais alto que o atual. Mas, ainda assim, segundo o PROCON, os motivos devem ser investigados. Caso o consumidor note um valor abusivo ou acima do normal, ele deve entrar no site do PROCON, procon.br.gov.br, e realizar uma denúncia. O consumidor que efetuou o pagamento ainda no valor maior, após o anúncio da diminuição de preço, poderá utilizar os canais de denúncia do PROCON Paraná, e é importante que o consumidor tenha a nota fiscal, e na nota fiscal consta a data da compra e o valor que ele pagou pelo gás de cozinha. Se for constatada irregularidade, as distribuidoras que estão sendo notificadas nesse momento, estão sujeitas a multas que variam de R$ 700 a R$ 11 milhões.